Olá galera do meu canal, eu sou TomGamer, galera estamos aqui com mais um vídeo, galera hoje vamos fazer react lá do canal Copa Rap, Goku vs Ban E galera, quem não sabe, eu sou um dos jurados lá da Copa Rap, eu não vou falar quem venceu ou não quem venceu, mas eu vou fazer uma reação aqui E partir de agora, a Copa Rap, todos os vídeos saindo de lá, eu vou fazer também, react E também, todos os vídeos meus, vai ter o link da Copa Rap, lá na descrição, vá lá, se inscreva-se, compartilhe, para divulgar a Copa Rap, por favor E vamos lá Ei, Copa Rap, anime NPC, edição Oi, eu sou Goku, dentro desse combate, eu não vou ter ganha do místico de orça Importar o novo agora, ladrão sem história, pique em quarentena, pois nesse embate derrota o combate, não passo o alarde e estico o apanho Só na forma parte, termino o combate e faço você reencontra a Elaine E nesse medo, e assim que sou o mais forte guerreiro, em seu fim eu decreto Pecados que cometeu, faço o uso, reencontro, sem marcado para o inferno E aí de nível elevado contra a raposinha, que por ganância perdeu tudo E tu pode ficar tranquilo, ninguém vai sentir sua falta, aqui nesse mundo Sou fã raposo mortal, afino tá claro, seu nível caiu Goku matacou, abre razão, cê só um primata que não evoluiu O Saiyajin não terá escapatória, e nesse duelo você cai ao chão Procura de esferas, reúne a tete, pra ver o Jinlong, eles são o dragão Cada episódio uma transformação, e a cor do cabelo grita diferente A raça que grita pra ganhar poder, hoje vai morrer Silenciosamente, sinta força de um pecado capital Não terei pena, você regressou, hoje eu mato o Messias E lá no inferno, você mata a saudade do seu avô Força de um pecado capital, sinto muito, mas você é só um ladrãozinho de merda Vai lá nas espera do dragão, mas tu pica triste, pois no seu mundo não possui elas Seu anime tem muitas dúvidas, uma delas bastante relevante Todo mundo tá querendo saber quem é o pedófilo, você ou a Elaine Veio sua pragueza na minha presença, não tem nenhuma chance, melhor aceitar A única coisa que você serve na vida, infelizmente, é só cozinhar O querido Ban, por sua ganhança de muitos, você tirou a vida E agora tá indo, como um sad boy, se afocando na bebida Cê fala demais, pra ninguém tão fraco, seu poder é uma merda É tipo sua obra, fala D&M, mas eu tô de boa assistindo o fundo de sua raça de história Sou ganancioso, então me mostre que é forte de verdade Pintar o cabelo pra fazer sua vida, mas o que aumenta é sua viadaxa Dizem que você é o mais forte do mundo, discordo, sua morte tá na espera Você sai forte com os seus alunos, roubando o poder e usando as esperas E seu bandido, você corre o perigo do protagonismo, mas olha, esquece Só digo anime, não tem o seu nome, poesia pirata com bode C7 Ele quer falar do meu, poderia afirmar que eu roubo, mas é engraçado É que nosso bom acabou de se autodepedir, seu metal ladrão retardado Você procura gente forte? Finalmente em algo nós concordamos O problema é que eu continuo procurando e infelizmente nunca tô achando Gosta de ver minha raça morrendo, tinha que ser só um gola de juvante Eu prefiro assistir de camarote, você fudendo com tudo e matando a Elaine Se quiser coloco uma fenda nos olhos, e não fico em hoje sem precisar usar a visão Eu só venho o universo inteiro, e você não consegue nem salvar o capitão Goku, eu recomendo que você pegue a visão Eu não morro, já sei, muita gente tentou Se tentar eu volto, seu poder eu roubo, cê foge usando o estilo inferior Cê falou da minha mina, se eu falo da sua, é gente na partida Toda cindere é cheio de povo, não falo da titi e sim do Vegeta Não nega, cê vive aventuras, buscando encontrar as bolas do dracão Achando que ninguém vê, dourada batalha, cê se condenando tipo infusão Fiz sua apelação, destrói planetas achando que podem brincar com a vida A checa é tão forte, tão forte, não consegue Salvar toda essa sua franquia Não ouça o fake Galera, o vídeo original tá aqui embaixo na descrição Vai lá, se inscreva no canal da Copa Rap Deixe seu like, vote lá Eu não vou deixar a votação aqui não Mas vote lá Tá lá a votação na descrição E se você quiser vir de novo lá Deixe seu like, se inscreva-se lá Galera, também deixe seu like aqui Se inscreva-se no meu canal Compartilhe com os amigos E é nóis cara Nóis por nóis Copa Rap, valeu, falou E é nóis Oi, eu sou Goku Dentro desse combate Eu não vou ter pena do lixo idiota Imortal não agora, ladrão sem história Fica em quarentena, pois nesse embate Derrota o covarde, não passa o alarde E estingo a banho, só na forma base Termino o combate e faço você reencontra a Elaine E me nesse merda e assim que sou o mais forte guerreiro E seu fim eu decreto Pecados que cometeu falso Reencontro ser marcado para o inferno Reagem de nível elevado contra a raposinha Que por ganância perdeu tudo E tu pode ficar tranquilo, ninguém vai sentir sua falta